Quer ganhar um álbum do Campeonato Brasileiro 2021 da Panini? É isso mesmo, da Panini. A Panini vai te dar um álbum, acredita? Se liga no vídeo então que eu vou explicar pra você como fazer pra Panini mandar um álbum aí na sua casa. Eu já cadastrei o meu e agora vou explicar pra vocês como fazer pra vocês ganhar. Então, solta a vinheta e bora pro vídeo! Salve, salve rapaziada! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao canal Léo Figurinheiro, canal de álbuns e figurinhas. Olha só que show de bola que a Panini tá disponibilizando pra gente aí. Ela vai mandar um álbum do Campeonato Brasileiro. Olha isso daqui, gostei de ficar brincando com isso. Tá em alto relevo aqui, símbolo do Brasil e 60 anos do Panini, brasileirão. Da hora, né? Vou explicar pra vocês como que ganhar. Ó, álbum Panini, aqui ó, álbumpaninigratis.com.br Isso daqui eu vou deixar o link na descrição pra ficar mais fácil. É só descer lá na descrição, clica no álbum Panini Grátis e você vai cair nesta página aqui, ó. Brasileirão, série A e série B. No fundo aí tá o fundo da capa, né? Show de bola, né? Quer fazer parte do Brasileirão 2021 com a Panini? Cadastre-se e receba seu álbum gratuitamente em sua casa, né? Show de bola, né? Quero o meu álbum. Restam nove dias pra estreia. Perguntas frequentes. Como posso ganhar meu álbum grátis? Em quanto tempo receberei meu álbum? Quantos álbuns posso pedir? Quem pode solicitar o álbum? O que faço? O que faço caso passe os 30 dias do meu álbum não chegar? Posso enviar o álbum para um endereço que não seja o meu? Então se você tiver alguma dessas dúvidas é só clicar aqui, ó. Como posso ganhar meu álbum? Para participar, vai estar tudo escrito aqui. Pra não estender muito, vamos para o que interessa. É simples, cara. Simples demais, ó. Quero o meu álbum. Clicou aqui. Você vai colocar seu nome completo. Já coloquei meu nome completo ali. Seu CPF. Qual álbum você deseja receber? Selecione uma opção abaixo. Então você tem que clicar aqui, ó. Ficou verdinho? Tá valendo. Aí você vai cadastrar tudo aqui, ó. CEP, estado, cidade, bairro, endereço, número, complemento. Se for casa ou apartamento. No meu caso é residência. Seu telefone fixo. Os que estão em asterisco vermelho é obrigado colocar, tá? Então endereço. Como fiquei sabendo dessa promoção? Aí você seleciona aqui no site da Panini, na rede social do Panini, e-mail de marketing, indicação de amigo, rádio, plataforma, torcida Panini. Não. Você ficou sabendo por indicação de um amigo. Que eu aqui falando pra você. Não dá pra pôr o figurinheiro, né? E aí gostaria de receber. Aqui você tem que clicar, ó. Li e concordo com os termos. E gostaria de receber novidades da Panini. Só isso, cara. Aí você vai colocar em enviar. O meu deu tudo errado, né? Porque eu não coloquei nada. Você vai colocar em enviar. E vai entrar em uma outra página. Falando. Cara, tá tudo ok. E aí vai cair aqui nesta página aqui, ó. Obrigado. Recebemos o seu cadastro. Se estiver tudo certo com o seu endereço. Em breve postaremos o seu pedido. E você receberá em até 30 dias. Além disso, ele disponibiliza aqui, ó. Você ganhou um cupom. Utilize esse cupom na loja Panini. E ganhe 15% de desconto para adquirir figurinhas com validade até 14 do 8. Então, esse cupom aqui, ó. Quero 15. É só você entrar na loja e você ganha 15% para comprar os seus pacotinhos de figurinha. Top demais, né? Então é isso, galera. Espero que tenha servido essa dica pra vocês. E forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui!